E eu não sei se eu vou conseguir chegar a terminar expansões hoje não, viu? Vamos torcer para conseguir. Porque expansão, olha quanta expansão a gente tem para ver, tá? Então vou tentar ser rapidinho, porque isso aqui é um intensivão, não é para ser algo muito profundo mesmo. E, vamos dar um CTRL U para limpar a linha. Show de bola. Expansões. Então, relembrando, uma expansão é um mecanismo onde o Shell vai encontrar na linha do comando um determinado elemento léxico. Em inglês é mais fácil, porque eles têm uma palavra chamada token, que significa isso. O token é uma forma de escrever alguma coisa, e isso tem algum significado, é uma palavra com significado, é uma forma de escrita com significado. Enfim, aí o token é um elemento sintático, é um pedaço da minha linha de comando, que vai provocar, o que vai exigir que o Shell faça uma substituição daquele símbolo, daquele elemento sintático, por um valor. Então, essa transformação, essa substituição acontece em vários locais. Primeiro, lá na primeira etapa de processamento do Shell, acontece a expansão de apelidos, que é muito engraçado que o apelido ele é, o alias, ele é como se fosse uma variável, é exatamente como uma variável, só que fica guardado numa tabelinha especial, que você pode acessar através de comandos, etc. Se eu fizer aqui, alias, ccc, só para ter mais de um carácter, é igual a ls-l, eu criei um apelido ccc, que toda vez que eu digitar aqui, ccc, ele vai expandir o comando e vai executar o comando. Agora, eu poderia fazer a mesma coisa criando uma variável, vou botar aqui, bbb igual a, sei lá, ls-l também, não quero perder tempo aqui. Veja, os dois, tanto o ccc quanto a variável bbb, expandem um comando, ls-l. A diferença é que, para executar, para expandir um apelido, eu só preciso digitar ccc. Por quê? Porque os apelidos são guardados em uma tabela especial, onde é possível identificar que aquela palavra na linha do comando é um apelido. Então, acontece. A outra diferença que acontece, eu vou até repetir aqui só para manter, né, para a gente, eu posso expandir o bbb, que é uma variável, só que bbb não está em uma tabela de apelidos. Então, o que eu preciso para expandir a variável? Eu preciso colocar o cifrão na frente. Então, bbb, essa é uma expansão de uma variável, do valor de uma variável. Ela vai ser expandida, a variável vai ser expandida aqui na linha do comando, e o que for expandido vai fazer parte do comando na hora que eu dou enter, né? Então, ó, está lá, também é ls, está certo? Vocês viram isso aqui, ó, no meu script. Olha o que eu coloquei lá em cima como player. Player é uma variável que contém o comando mpv-quiet. Então, variáveis podem ser utilizadas para executar comandos também. Está certo? Então, qual é a diferença? De novo, primeira diferença. CCC é um apelido, portanto, está em uma tabela onde os apelidos são localizáveis. Tanto que eu posso fazer aqui, ó, digitar o comando alias, eu tenho a lista completa de todos os apelidos que estão em vigor, estão carregados aqui nessa tabela, nessa minha seção do Shell. Limpando aqui, mas mais importante do que onde está essa variável, esse nome, esse identificador, é quando esse identificador vai ser expandido. Apelidos são expandidos na primeira etapa do processamento de um comando. rever a aula passada, inclusive está na playlist já, essa parte onde eu explico, que na primeira etapa o Shell percorre carácter por carácter atrás de palavras e operadores, né? Então ele vai fazer aqui, ó, aliás, achou o espaço, é um operador, opa, primeira palavra, continua, CCC, tal, 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 chegou aqui, acabou a linha de comando, opa, outra palavra. Então é um comando e o seu, ou os seus argumentos, enfim, isso é o que o Shell faz na primeira etapa. Como ele já está, ele está fazendo essa separação de palavras e operadores, ele precisa expandir os apelidos de cara para que eles participem dessa separação. Beleza. E as variáveis, no caso aqui BBB, igual a LS, a variável, ela é expandida aqui, ó, terceira etapa da terceira etapa do comando do Shell. A terceira etapa do processamento do comando do Shell é a expansão de várias coisas, são várias expansões que são feitas. E a terceira expansão, né, a terceira etapa do processamento das expansões é onde uma variável vai ser expandida. E aí o resultado, se vocês forem bastante atentos, vai ficar fácil de entender. Olha aqui, ó, o que que acontece. Expandindo BBB, olha como o meu LS é mostrado. Se eu expandir CCC, que é o apelido, olha o que é mostrado. Qual a diferença do LS dado em cima para o LS embaixo? Qual será a diferença? E detalhe que é uma diferença que você pode não acreditar, mas causa erros em programas. Inclusive, tem aqui a pergunta do nosso amigo aí, o Du, Du Tofanin, que mandou lá uma pergunta para o fórum, né, e a causa era justamente a sequência em que as expansões acontecem. Olha aqui o que eu te respondi, Du. Olha aqui, ó, remoção de aspas acontecendo aqui no final. Mas qual é a diferença do de cima para o de baixo? Olha as cores. Essas cores foram definidas por um outro apelido do comando LS, e apelidos são processados primeiro, né? O que acontece é que, neste momento aqui, quando o Shell fez a expansão da variável BBB, ele já não tinha como voltar atrás e expandir apelidos. Então, o que foi executado aqui foi o LS, vamos dizer assim, bruto, na sua forma bruta, aquele que está lá em o SR-BIM, sem as minhas personalizações em relação ao ambiente. Ou seja, ele não foi, ele não expandiu o apelido LS. Vocês querem ver como é que é o apelido LS? Ó, eles, é assim que a gente vê, ó, eles e o nome do apelido, LS. Olha aqui, ó, LS igual, LS, ó, LS e a expansão de LS Options. Quem me perguntou isso agora, ó, alguém me perguntou isso agora. Ah, foi o Username. Ailias aceita variáveis de argumento? Sim, olha aqui, ó, isso aqui é variável. O LS Options é um conjunto de opções que estão lá no meu Dash Ailias, no meu Dash RC, né? São as opções padrão do LS que eu escolhi. Uma delas é deixar colorido, entendeu? Só que, no segundo, quando foi expandido o BBB, já tinha acontecido a expansão de apelidos. Então, não vai expandir de novo. E aí, eu tive o LS Brutão lá do meu, do meu barro SR-BIM, tá? Então, por isso, está aqui sem as cores. Já o CCC foi expandido no primeiro momento, né? Na primeira etapa do processamento. Então, o LS expandiu. O LS também é um apelido que foi processado como apelido. Deu tempo, porque foi tudo na primeira etapa. É a diferença de tempos de processamento que causa isso aí. E esse é o ponto, tá? É mais importante, às vezes, do que saber um monte de expansões, que coisas que você vai decorando aos poucos, é saber que elas acontecem em sequências diferentes. Quer ver outro exemplo? Respondendo o Username aqui. Espero que consiga tirar a sua dúvida, Username. Olha a diferença das coisas aqui, ó. Presta atenção nisso. Eu estou criando um apelido, que é boas, que vai exibir a mensagem boas fulano, né? Que é a expansão da variável nome. Eu estou criando esse apelido, colocando essa frase toda, esse comando inteiro, com aspas duplas ou aspas simples. Aspas simples. O que acontece dentro de aspas simples? Tudo é literal. Inclusive, esse cifrãozinho aqui. Nada vai ser expandido no momento que eu estou criando esse apelido. Então, ó. Fazendo elias boas, para a gente ver o que foi definido, ó. Elias boas é ali a expansão, né? É esse comando. Está ali desse jeito. Aí eu vou criar uma variável nome. nome igual a blau, tá? E vou executar o meu apelido boas. Ó. Boas. Boas blau. Por quê? Boas expande. E eu posso fazer isso com ctrl alt e, olha só. Boas expande. É com boas. E já expandiu para mim aqui o blau, que já está ali definido. Está certo? E aí? Boas blau. Agora, olha a diferença disso. Eu vou fazer a definição do meu apelido, colocando isso aqui entre aspas. Está certo? Aspas duplas, desculpem. O que aconteceu? Entre aspas duplas, há a expansão de nome. Confere, a expansão de nome vai, atualmente vai resultar em blau. Olha como ficou o meu apelido aí, ó. Elias. Boas. Boas blau. Tá? O apelido já foi criado com o valor da variável. É, outra coisa que vai, outra consequência disso. Eu posso pegar aqui, nome, e colocar fulano, e executar boas, porque vai ser sempre boas blau. Então, isso faz diferença na criação de um apelido. Está certo? E tem a ver com ordem também, mas principalmente tem a ver com a lógica da coisa, né? Afinal de contas, se você colocou entre aspas duplas, a expansão vai acontecer. Isso é errado? Não, pode ser o que você quer, você não sabe o que vai ser colocado ali, mas na hora de criar um apelido, e você já deixa uma variável para ser expandida para esse valor. Agora, se você não sabe, se você quer que seja algo que vai ser capturado posteriormente, como aqui, ó, no meu caso, meu Elias.ls, olha lá, foi definido, entre aspas, simples, porque vai depender do que tiver definido como variável, na variável ls options. Então, eu quero que fique aberto as opções definidas naquele momento, naquelas circunstâncias, para a minha variável ls options. Então, essa é uma diferença importante. Eu, eu tenho a ir para você agora. E aí